Bom, as pessoas vão zoar porque falaram Ah, esse é francês fedido Você me chocou Desculpa A gente vai cortar você desse vídeo Ah sim, tic 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 Só deixar essa parte aí Ah, eu só falo coisa que não são interessantes Desculpa Já podemos começar? Já, vai Oba Que legal Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Ursinha que estuda português E estou muito feliz que hoje não estou sozinha Hoje eu tenho um convidado super especial Olá Brasil, sou o Alexi, eu sou francês Mas com certeza vocês já conhecem essa pessoa muito famosa, né? Esse homem, a gente pode dizer que você é um dos primeiros estrangeiros, né? Que você assistiu no YouTube? Sim, não, e quem falou sobre o Brasil no YouTube Porque você pela primeira vez mudou para o Brasil, quando? Em 2004 Meu Deus do céu, eu nem era nascida Brincadeira, brincadeira Pois eu fui o primeiro francês a fazer um canal no Brasil Conta para nós um pouquinho sobre você Será que tem alguém que não te conhece? Oh, certamente Quem é você? Eu sou o Alexi, sou francês Estou casado com uma brasileira Temos uma filha franco-brasileira A gente morava aqui em São Paulo A gente morou no Rio, Curitiba A gente estava há dois anos agora durante a pandemia Na verdade morando no motorhome Viajando pela Europa E agora a gente parou cinco meses atrás A gente está no sul de Portugal Eu tenho um canal Olá Brasil Que vocês têm que seguir Com certeza, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Então, você tem uma história bem grande Como relacionamentos com o Brasil Olha só Esposa Filha Parece que o Brasil tem mudou realmente para sempre É, com certeza, né Na verdade Sobre esse quadro que você está fazendo Todo mundo me pergunta Nossa Alexi, você é muito brasileira Se você é mais brasileira que eu Muitos brasileiros me falam Ah, sei, sei Eu queria dizer que realmente Eu sou um francês um pouco fajuto Porque quando eu cheguei aqui Que eu me encontrei Falei Ah, pessoas que nem eu Ah, que legal Tipo, me encontrei aqui Para o Brasil e para mim Eu não virei brasileiro no Brasil Eu já era brasileiro Eu já nasci Já nasci brasileiro Eu não batia muito bem Com os meus próprios franceses Compatriotos Exatamente Ah, agora são os meus aqui Então foi mais assim Então por isso que eu encaixo Mas eu tenho detalhes que eu vou contar De coisas que me mudaram Da cultura Das coisas assim Não, a gente quer saber Com certeza Isso é muito interessante Porque eu também recebo as mensagens Que eu nasci no país errado Sabe, os brasileiros falam às vezes Essa expressão Mas é verdade Ah, comida Primeiro Tinha uma coisa Que quando eu cheguei Que eu não gostava de jeito nenhum Era a farofa Ah Na comida francesa O negócio é botar molho Em cada coisa Tem que molhar o negócio Molho O molho do feijão Molha Mas para mim A farofa Na primeira vez que eu experimentei Estava ressecando o meu prato Não fazia nenhum sentido E ainda parecia Que eu estava com areia na boca E isso aí Que botou areia Não, não Passou anos assim Não queria saber De farofa E hoje em dia Antes de começar a gostar Pouco a pouco Hoje Cara A gente mora em Portugal E lá consegui achar farofa Cadê a farofa? Faz algo de feijão Nem tem farofa Tipo Estou chamando a farofa Ainda para você Quem é casado Como uma carioca Que muito faz diferença Eu não conheço Muita A cultura Do Rio de Janeiro Eu sei que é diferente Do jeito De São Paulo Sim Mas no Rio de Janeiro É verdade que as pessoas Realmente comem feijoada Muita? Até mais do que Em São Paulo? Não achei mais Que aqui Não mais Aqui em São Paulo Tem a cultura De quarta e sábado Sim, sim Tem uns dois dias Dois dias Mas lá não achei mais Que aqui não Mas eu achei que a farofa Lá é diferente Sempre com ovo Lá Eu adoro Mas agora eu gosto De todas as farofas Se não, viu? Não, comigo aconteceu A mesma coisa Principalmente Com a água de coco Não sei que foi Com você também Não, eu nunca Nunca curti muito A água de coco Porque eu tenho Piadas francesas Estão na área Você manja Dá zoeira, hein? Eu tenho uma teoria Que é Se você não bebeu A água de coco Desde a infância Você não vai entender No início No início Eu pensei que alguém Lavou o copo E deixou um pouco De detergente Ainda por dentro E aí depois Eu bebo essa água Essa foi a minha primeira Anexada com a água de coco Que delícia Sim Mas agora realmente Eu bebo Recentemente Até comprei No supermercado E era a mesma coisa De comida De comida Que só olhando Eu falei Não, isso não Era coração De garinha Você não estava Comendo antes? Não, obrigado Ah, vocês não comem Na França? Aí experimentei uma vez No Achebon Eu experimentei lá Na família Da Carol Eles faziam No churrasco Do outro jeito Que é feito Aí me apaixonei Para isso Mas uma coisa Que me mudou Que eu nunca achava Que eu comeu Coração de garinha Não, espera Mas fala a verdade Obrigado Brasil Vocês não comem isso Na França? Não Nem se acham No supermercado Sim, sério? É, nunca vi Eu vi em outros países Melhor que na Suíça Eu achava Mas talvez porque tem Bastante brasileiro Onde a gente morava Porque tem isso também O mercado, né? Eu pensei que tem Muita galinha Tá tudo bem Mas, é Não Nunca tinha visto Na França Porque na Rússia Dá para achar As pessoas comem Mas nem tanto Como no Brasil Porque aqui Quase qualquer Boteco, restaurante Tem espitinhas De coração Ou alguma coisa No supermercado Também tem Frequentemente Até que uma vez Estava na China Viajando E eles fazem lá também Saudade do Brasil Comi um espitinho Comprou porque quis Não tem garantia Uma coisa Que aprendi Sim, que aprendi Porque Eu abraço Eu abracei O abraço Porque Bom, na Rússia Não sei Mas na França A gente não se abraça Mas a gente dá um beijo Até entre bons amigos Entre homens A gente dá beijo Dá beijo? Dá beijo Mas eu acho muito Estranho Porque acostumei O abraço Com os amigos aqui Não sei se a gente Depois eu quero Uma coisa gostosa Sim E aí eu gostei Eu peguei o gosto E tal E quando eu volto Para os meus próximos Lá na França Você começa Eu quero agarrar eles Assim E eles ficam assim Tipo O que você está passando? Olha o que você Não estou seguindo O negócio Porque não se faz Mas como eu já conversei Várias vezes Mais anos Sobre isso Agora eles fazem Um esforço De me dar um abraço Tu abrasileirando Meus próximos na França Eles Ficam congelados Na posição assim Esperando Quando você vai fazer O seu ritual Vai acabar E depois Vamos voltar Para a programação normal Me larga Me larga Abacaxi do c****** Me larga Filha da c****** Na Rússia Como você já perguntou Depende também Da região Porque antigamente Era muito comum Que você Encontrar Beijar Abraçar E tudo mais Depois Época da União Soviética É claro Que todo mundo Fica Assim Não mexa Suas mãos Quando você encontra Só nos Encontros da família Na França Na minha família Não tem Mas eu sei Que algumas famílias Abraçam Mas mais que Alguém vai embora Para muito tempo Ou está voltando A muito tempo Ah não sei Se é algum momento especial Mas não na minha família Por exemplo Mas eu vejo Que em algumas famílias Rola assim Não é uma coisa Que a França Não abraça Não Eu entendo Que depende talvez Da família E na Rússia Era assim Se você vai para o interior Algumas famílias Lá Todo mundo Talvez vai abraçar Mas depois parou As pessoas Ficaram muito mais Quadrados E tudo E agora Está voltando devagar Agora nos capitais Tipo em Moscou Em São Petersburgo Sim Quando eu voltei Encontro meus amigos A gente dá beijo Ou ao menos abraço Mas é de verdade Só está começando Esse abraço Esse abraço tom Assim Eu vi só no Brasil Na verdade Se eu estou comparando Nos outros países Da América Sim Você viajou Muita Sim Você pode falar Eu não viajei Muita Mas pelo que eu ia Também não Na Ásia Em geral Na Ásia Eu acho Mais frio Ainda Que na Europa Por exemplo Esse negócio De se tocar Não se toca Sim Sim Lá tem essa cultura Que é O cantato físico É muito menos É muito mais raro Não Você tira a mão de mim Que eu vou te sangrar bem Ah Uma coisa do Brasil Que me mudou É que eu não gostava De fila E agora Eu piorou ainda mais Isso mudou o Brasil Para sempre Você Cara Eu odeio Eu odeio Filha Realmente Bom Não é uma coisa Talvez do Brasil inteiro Mas em São Paulo As pessoas gostam De fila Eu também Ou se enfiar Naquele lugar Que tem uma hora De fila Eu não consigo Se for um restaurante Ah tem uma hora De espera Tá bom Beleza Boa sorte Boa sorte Eu vou para outro lugar Que seja menos bom Menos Mas não tem fila Então O Brasil me mudou Agora aguento Ainda menos Ainda menos Nossa Mas é verdade É verdade Ou os brasileiros Têm alguma paciência Infinita Com fila Eu não sei Eu não tenho Isso eu não aprendi Os brasileiros Podem ficar Quando precisa Tipo Você chega no lugar De boa Mesmo se não é restaurante Eu fui para Algum consultório médico No meu horário E tem que esperar Mas tipo Eu cheguei Estava tudo pronta Para entrar na porta Do doutor Abrir a porta E alguma mulher Me parou E fala Que é tipo Ah desculpa Mas tem fila Foi muito confusa Tipo Mas eu cheguei No maior horário Tá bom Tem fila Posso esperar Há quanto tempo De esperar Mais ou menos Uns 45 minutos Uma hora Virei minha cabeça E vi que tem pessoas Esperando na fila E o horário deles Já passou E eles nem falam Eles não reclamam Ele é tipo assim E eu sempre fico Indignada com essa paciência Quando no supermercado Tem funciona Só uma caixa E eu sempre fico assim Não fala Olga Não fala Agora a gente mora no Brasil Porque tem que ter paciência Tudo bem E depois Você abre mais uma caixa Desculpa Não pode enxanar aqui Porque tem muita gente Eu acho que os brasileiros Realmente Não gostam muito Quando eu faço isso Mas tipo Realmente Eu estou tentando Respirar Mas isso É isso Eu nunca tinha Tanto contato Como as filas Eu preciso Sua ajuda Gente Na próxima Quando você vai ver Que tem monte de gente Na caixa Também pede Abrir mais uma Porque eu Me sinto o único Que faz essa bobagem Espera aí O que eu queria perguntar No total Por quanto tempo Você morou no Brasil? Foram uns 13 anos Nossa É muito Foram É uma coisa É 11 anos Em São Paulo Um no Rio E um Em Curitiba E dentro do Brasil Você visitou Muitos estados Sim Porque eu trabalhei Para TAM Durante um ano e meio Onde eu pegava a voz Para lá para cá Aliás A gente devia fazer Rodiar o Brasil Mas chegou a pandemia Nosso plano Era dar a volta De carro E passando Visitar Todos os convites Que a gente tinha recebido Dos seguidores E fazer todos E fazer todos os estados Deu um loop Assim Do Brasil E não rolou Porque chegou a pandemia E estava começando a melhorar Na Europa Piorando aqui Estragou tudo Então a gente foi lá E comprou um motorhome E tal E também eu fiz um Apresentar um programa de TV De culinária Onde eu ia para cada estado Do Brasil Era da Nestlé Passava na Na Band Ou na rede de TV Não me lembro Porque eu não tinha TV Na época Mas enfim Apresentava esse programa E a gente ia em cada estado Encontrar um especialista De um prato local Que não era famoso No Brasil inteiro Mas a gente ia ver O especialista que fazia A gente ia até ele Mostrando um pouco Da região Porque é interessante É bem legal Você não sabia? Não, não, não Eu vi os vídeos No seu canal Como vocês visitaram Diferentes lugares no Brasil E diferentes Absolutamente estados E tudo Mas esses detalhes Não sabia Especialmente gostei O detalhe Sobre representador Do TV Sem TV Isso foi a melhor parte Para me ver Quando eu passava na TV Eu tinha que ir para a casa De um amigo Mas isso é muito engraçado Ah, uma coisa Que me mudou No Brasil É que eu aprendi A chegar Depois do horário Quando alguém Combina o horário De uma festa De um negócio Como tinha na França Depois de anos Acostumando com isso Eu um pouco Que eu tinha esquecido Que na França Não é bem assim Eu cheguei lá Uma vez de férias Depois de anos Então o amigo Me falou Ah, você está voltando Vamos fazer um negócio Na minha casa Um aperitivo Vou chamar a galera Para a gente te ver Beleza? Às oito Às oito Era engraçado Porque tipo Oito e meia Era marcado às oito Oito e meia Ainda eu estava Na casa da minha mãe E o meu amigo E o meu amigo ligando Alexia, onde você está? Eu falei Todo mundo está aqui Te esperando A gente está aqui Para você Você nem chegou É, amei Ai, verdade Esqueci que vocês são francesas Mas sabe que eu morei na Alemanha Um ano também Nossa, onde você não morou? É, eu morei em várias vezes Na Rússia talvez Fiquei trabalhando um ano na Alemanha Na Rússia eu fui Mas eu não morei Era engraçado porque Lá o horário é o horário Também, né? Porque na França tem um negócio Que você pode chegar Tem uns quinze minutos atrasados Sei lá Até meia hora Tudo bem Tipo, ninguém vai te falar Alguém passou a meia hora Já começa a falar O que aconteceu? Aconteceu uma coisa? Se a pessoa não avisa Alguma coisa aconteceu A gente começa a se preocupar Sim, começa a te ligar Tipo, eles realmente pensam Que é algo ruim Estranho É, no Brasil não, né? Tipo, talvez nem vai vir E nem avisa Não é a França não Não chegou, não chegou É, na França não E na Alemanha Era assim Eu tinha marcado As nove na minha casa Mas eu tinha convidado Os amigos alemães mesmo E eu tinha marcado as nove E foi muito engraçado Porque eu juro Dois pras nove Tocou lá embaixo Quando eu desci Eles estavam todos E ao mesmo tempo Chegou esperando Não faltava ninguém Quando eu abri, tipo Na hora que eu abri Deve ser nove horas Falei Ah, esses que soltou isso aqui Muito louco Boa noite Boa noite Tipo, nem eu como francesco Nem estava acostumado com isso De chegar Nossa Senhora Cravado todo mundo No horário Eu nunca nem visitei a Alemanha Mas eu ouvi muito sobre isso Que é Uma minuta já é considerado O atraso E as pessoas já podem mandar Te mensagem E eu vou dizer Não sei sobre você Mas eu até gosto Esse jeito aqui no Brasil É mais livre E que ninguém Fica de olho Em você Que é Onde você está O que você está fazendo Por que você não checou Essas perguntas E tudo isso Talvez Porque aqui no Brasil Tem outro formato de festa A comida não acaba Geralmente tem churrasco E você pode comer agora Em meia hora Em uma hora E ainda vai sobrar Comida e cerveja e tudo A diferença gigante Que por exemplo Na Rússia A gente marca o horário E a gente senta a comer Nesse horário Sim E em uma hora Já não vai ter comida Pois é Esse jeito do Brasil Do churrasco No fim da semana Para convidar Deixa mais liberdade Para o horário Porque mesmo você chega No horário Duas horas depois Você vai ter a comida E se você vai precisar Fazer ainda as suas coisas No fim de semana Você pode resolver E chegar só quando Você resolve Porque se você vai ter Uma hora marcada Específica Ou seja Não vai ter Tempo para si mesmo É uma canfusal total Mas tá bom Aí uma coisa Bom As pessoas vão zoar Porque falaram Ah esse é francês fedido Mas é Mas eu costumei Eu peguei a noia Do banheiro brasileiro Eu falo a noia Porque é muito banho Bom É verdade que Eu sempre tomava Pelo menos um banho Por dia na França Aqui como tá mais quente Tomava um pouco mais Mas eu peguei Meio a noia Tipo é banho 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 Sempre E eu fiquei meio assim Tipo essa Escriscada Aí sempre Brasileiros me falam Que é uma coisa Tipo ah Mas porque aqui Tá muito mais quente Mas é engraçado Porque os meus amigos Africanos né Que tá quente Enquanto aqui Ou a mais quente Sempre quando eu falo Como que rolam os banhos Aqui Porque moraram na França Todos me falam Mas na França Vocês tomam muito mais banho Que eu tomo no meu país Não tem a ver com calor É muito cultural Talvez com cultura É muito cultural Na verdade Não é uma cultura Que tá vindo da Europa Porque aqui é uma cultura Se você vê a descendência aqui É a África Europa né Sim Quase a grande maioria Claro que vem Mais dos índios Que estão já aqui E não era banho Porque precisou me lavar Era mais pra resfriar 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 no rio Eu vi muito Quando a gente cruza A América Latina inteira E muitas vezes Que a gente ia encontrar Indígenas Nos lugares onde Vivia um pouco Como antes Lá nos lugares Um pouco mais afastados A gente via direito As famílias Dentro da água Ficando assim Igual capivaras Direito E eu ouvi falar Várias vezes Que brasileiro Pegou esse costume Mais dos índios Que estão aqui Que claramente Ficaram na água Não dos europeus Nem dos africanos Isso com certeza não Mas eu fiquei com esse negócio Isso me mudou No sentido que Agora eu fico sempre Banho, banho, banho Banho Então você também Virou Não tento Ou brasileiro Ou capivara Olha só Eu vou dizer a mesma coisa Sobre a cristal das temperaturas Porque eu recebo Frequentemente Mensagens do norte Região Ou nordeste Que é Ah, olha só Mas como a gente Não vai tomar banho Como que é Aqui Porque aqui É muito quente E as pessoas Do Curitiba E de São Paulo Não falam nada Nesse momento Porque Eles aqui Tomam banho Agora o verão Chegou bem Tarde Tipo até dezembro A gente estava usando Ainda os casacos Foi bem fresquinho Principalmente Dentro Do apartamento Mas mesmo assim Banho 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 E mesmo as pessoas Não soam tanto E não tem tanto sol Até Não tem tanto calor Mas a rotina do banho Fica mesmo Então eu também Parei para pensar Que é Se tomou mais banho Agora morando no Brasil Por causa do calor Ou por causa da Ablação à cultura Eu volto a dizer Que para mim Comigo Uma situação Diferente Que é Na Rússia A gente não tem Duchas A gente tem Banheira Então na Rússia A gente mergulha Literalmente E fica uma hora Lá Especialmente Quando Toma uma vez por semana Muitas vezes Pessoas vão falar Quantas vezes Você toma banho Por semana 24 Acertou Miserável Pergunta Por semana Por hora Tipo Quantos por dia É por semana Dois vezes Na segunda-feira Três vezes Na terça Lá tinha uma vez É difícil Para contar assim Né A minha atitude Com banho Também mudou aqui Porque Para mim O brasileiro Não toma banho Ele toma ducha Tomar banho É tipo Quando você realmente Deita na água Por uma hora A gente Em Portugal Isso é a diferença Em francês Também Duche Ban E em Portugal Ele falou Tomar ducha Banho Até em russo Duche Duche Em russo Mas aqui É Mas aqui É a mesma palavra É a mesma palavra É só isso É só isso E fala mais Fala mais Das suas mudanças Brasileiras Uma coisa Que aprendi a gostar Que é Que eu não Agora é carnaval Eu não Gostava de bloquinho Eu tipo Não entendi a graça Eu não tinha graça Você também Mesma coisa Sim Mas fala você primeiro Tá Eu fui no Rio Assim Só que eu tive Amigos Que adoram E que me levaram Com a energia Deles As músicas E comecei Com os anos Eu ia assim Mas eu comecei A conhecer as músicas De carnaval E agora eu gosto Eu vou lá Tipo Eu vou Porque eu tô com eles Também Não sei se eu iria sozinho Mas eu aprendi A gostar de bloquinho Porque eu achava Sem graça E agora eu me divirto Então O carnaval de rua O Brasil me fez Aprender a gostar De bloquinho Eu acho legal Porque você talvez Aprendeu Como funciona Entender No início Gente Eu não sei como que é na França Aliás Uma coisa curiosa Não tem Não tem Não tem Eu ia ver esse bloquinho francês Na França Lá no meio das ruas Por exemplo Na Rússia A gente Não sabe nada De carnaval de rua As pessoas sabem Só de sambodromo Sim Pois é Eu achava que era isso Eu também Quando eu cheguei no Rio Ela falou Vamos ver o carnaval de rua Eu achava Eu tava vendo O sambodromo Com todas as coisas passando Eu pensei Isso que eu vou ver Eu também Erro feio Erro feio Erro rude A decepção Quando eu cheguei no Rio Num bloquinho Só com um negócio Não Sim Sim Só as pessoas Com uma fantasia Eu tava assim Tipo Ah não Isso é lá Tem uma avenida especial Uma avenida especial Só pra isso Sim Só pra Mas como assim Eles não construíram Uma avenida Só pra uma vez por ano Pessoas passarem Sim Caraca Eu sou Eu me identifico Agora 100% É palavra por palavra Comigo foi a mesma coisa A gente não vê Que é um lugar específico A gente vê Tipo na França Fala carnaval Ah começou carnaval no Brasil Quando começa agora Esse período Nas notícias Mas é 20 segundos Você tem algumas imagens E você acha que isso acontece Nas ruas Assim Você não entende Como funciona É verdade Eu nunca sabia Nem palavra sambodromo Não Eu não sabia Que era um concurso Que tinha muito dinheiro Quando eu explico isso Para as pessoas Como funciona Eu falo Ah é? Eu não sabia Ninguém tem noção Meu primeiro bloco E meu primeiro Carnaval Que tal? Quebrou Que que isso? E eu tava voltando Pra casa Cansada Toda queimada Por sol Toda suada Porque Os brasileiros Geralmente Tem 2 metros De altura E eu Literalmente Estou perdida No meio De todo mundo Música Que eu não conheço E não é assim Eles mostravam tudo Na TV Na Rússia Sobre o carnaval E eu fiquei muito Passada Que é nossa Porque todo mundo Curte tanto E eu não E no ano seguinte Eu nem planchava Tanto ir Mas decidi Dar uma chance Abandonei de ir Sim Sim Pouco a pouco Ia assim Mas é engraçado Porque hoje Eu não iria Ver o desfile de sambodromo Sim Agora parece Isso é engraçado Achou a graça Ir no bloquinho Com festa De festa Com os amigos Que de fazer o desfile Sim A ficha caiu A ficha caiu Eu também Cheguei pensando Que a gente Vai se organizar Todo mundo Com amigos E a gente Vai pro sambodromo Todo mundo Juntos Vamos comprar Ingressos E você aprendeu Gostar Os bloquinhos Só indo Mais e mais Com os amigos Ah vamos Sim Não sei o que Ah tá bom Vamos Mas porque A gente estava Entrando amigos Na balada Ou num bar Ou num restaurante No bloquinho Eu vou Entendeu Mas agora Eu sei que Como que é Eu sei que Você é divertido Eu não sou o tanto Do carnaval Mas ir nos bloquinhos Com os amigos Aí sim Acho que eu sou O tanto do carnaval Não sei Mas talvez Porque eu vou te chocar No último carnaval De rua Que estava passando Em São Paulo Num dos blocos Eu fui sozinha Você me chocou Desculpa Porque eu aprendi Como funciona O carnaval Não sei Das outras cidades Mas em São Paulo Aqui tem Muitas Diferentes sites Algumas mapas Onde você pode escolher O bloco Pelo estilo de música Pelo tamanho Pela Tipo Para as crianças Para os adultos Para os idosos Qualquer Tem E eu tipo Boto lá Estilo de música O cantor Que eu quero Que vai tocar E por exemplo Eu gosto Dos blocos pequenos Eu também E eu boto lá Tipo um bloco De um mil pessoas No máximo Ou cinco mil pessoas No máximo Onde você pode sair Para fazer xixi Pode pegar uma cerveja Quem passa Eu sou desse Também E assim Eu descobri Que dá para achar Um bloco De qualquer cantor De qualquer tipo De música Bloco de Tom Z Britney Spears Brianna Beatles De Maya Beatles Realmente Qualquer Você quer E isso Vai ser maravilhoso A experiência Vai ser ótima Só tem que entender Como funciona Eu percebi Que então O Brasil Mudou Nós dois Em vários aspectos É verdade Isso mesmo Obrigado Brasil Muito obrigada Para você Que você achou Um tempinho Para nós participar Esse vídeo Era muito curioso Descobrir Como um francês Não Você mudou Para caramba Você só nasceu Brasileiro E melhorou Algumas Pazes Algumas partes Algumas atitudes Muito obrigada Pela participação Obrigado pelo convite Até o próximo vídeo Gente Beijo no coração Tchau Tchau Tchau